revelações da live até agora, Ale corta pra todo lado e o Duda sempre queima Boa, Yannick Vambora, Mario Kart 8 aqui Esse Mario aqui, Switch, é muito ingrato, cara Quando você acha que vai ficar em U, você ganha em primeiro Pô, agora tava em primeiro a volta inteira, véi Tomei um casca azul, já era, fui pra quinta Bom, tô aqui com o Spitão, com o Stereo e com a Ale, mano Vambora, vamo que vamo Mario Kartzinho 8 Puta, já fiquei travado já Já fiquei travado, vamo que vamo Os caras pegam todos os pitazinhos, cara Pegou aqui a Shinkane aqui Nossa, os caras jogam tudo, véi Joga velha, meu Se a mãe tiver do lado, esse cara vai Puta merda, pessoal, é, mano Caralho, tá aqui, me pariu, viu Nossa, a galera, eu joguei meu casca Nossa, passei no fundo, queimou a careca Mausa, Stereo Que ladrão Ai, corrida de recuperação isso aqui, mano Nossa, galera, lá o pessoal se põe embora Ó, tem um holandês maldito aqui, ó Holandês da Holanda aqui, ó Porra, sacanagem Queimei, queimei Mas isso eu tô acostumado a fazer, né, ô Nossa, eu sempre passo naquele fogo, véi Tá pegando fogo, bicho Brincadeira Ó o bebê safado ali na frente Ih, não pegou, Stereo? Pegou não, Stereo? Não Caralho, muito cagão Segura, moleque É muito cagão Segura Ali, filho da puta, mano Abatinho, caralho Toda Safado Ali me tirou, ali me tirou o casco, véi Ó o Stereo lá na frente, sacado Ó os três aqui, colado Quem é rastro, pode Ah, ah, ah Vai, 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 caralho, errei E aí, e aí, eu cheguei ali Cadê o espitão, cadê o espitão? O espitão tá em oitavo lá Mano, tava, aí, tava, a briga tava com medo de solta ali O Stereo ali, errou ali, foi botar o turbozinho Pra querer varar ali a parede Eu fiquei em segundo Eu cheguei em quinto Nossa, mano, essa foi Essa foi brigada, essa foi brigada Essa briga no final foi boa, galera Mario Kart 8, vamos que vamos Ah, o americano, deixaram o americano maldito ganhar, viu Tá, galera, eu aumentei a voz deles, agora eu botei em dois Vai cair, vai cair Agora tá, dá pra ouvir Vou botar a vaca, maluca aqui, ó Vai cair balãozinho, vai cair balãozinho Vai não, vai cair no peixinho lá, mano Só porque eu botei a vaca, véi Vai dar vaca Vai cair o peixinho Vai dar balãozinho Vai dar peixinho, vai dar peixinho Vai ativar o hack Não, mas sempre cai nos diferentes Eu ativei o hack, mano Eu ativei o hack Ah, ah, ah Nossa senhora Jogo do bicho aí, a galera pode jogar Ó, tem um brasileiro ali também O Myrdo Ah, gente, aí eu perguntei aí O som do jogo tá bom, gente? Tá, tá Galera, uns falam uma coisa, uns falam outra Vocês estão me deixando louco, hein Galera, bota pra mim aí o som tá bom Vambora, agora vai Luidinho Errou Eu sempre queimo a largada, véi Ficou o Luigi, hein Boa noite, Natan Eu sempre queimo, mano Ah lá Ah Calma aí, galera Vamo com calma aí Vamo com calma aí, Speed Fala, Robinho O Luigi pegando o vácuo, meu Ah, tá Achei só que a gente diz que é a primeira vez no online Não quer dizer que... Primeira vez Primeira vez Que cai no barulho dele Não, no online, ué É só ver pela pontuação ali, né O Stereo O Alê O que será esse buzinão, que eu nem sei, meu Esse buzinão anula qualquer arma O cacho azul O único hito que destrói o cacho azul Tem, ele tem um raio de alcance pequeno Ah, tá Sua lê faz uma linha muito louca, véi É, ele corta caminho Aí deixou aquele bombom pra mim, né, ô safadão Ah, é você que tava atrás? Eu ia tentar jogar pra frente Porque o cara tava muito bom, véi Eu ia muito atrás de nada Eita, o Dudu me jogou na vaca Segura Vem que vem É o Drift da vaca Pai do céu, véi Cadê o Drift da vaca, né, gente? O Drift da vaca ali, mano Vai que vai, moleque, terceirinho Nossa, o Geraldo passou por mim mesmo Terceirinho Terceirinho Eles pulam ali e caem tudo por dentro, galera Eu não entendi depois que vocês vão por cima da grama Quando pegam um turbo Só contar com turbo Quando você tem esse nitrozinho, você é qual? Vai, eu felizão, quarto, quinto ali Geral, passou por mim na chegada Ó, eu iria aqui na Rota Celeste, aí, mano Vamos no Mario Kart Mario com Mario Stadium Eu nem vi esse aí, mano Vai cair na Rainbow Road, aí Não, não, não O que você tá achando do volante no Forza? Cara, eu tô curtindo, cara Ah, mano, olha esse gringo aí, velho 63 mil pontos, mano Mas é bom, sério Olha o carro dele, mano No Horizon, eu acho que o Forza Speedback ainda deixa um pouquinho a desejar, né? Mano, o cara tá... A gente vai brigar pelo segundo lugar, né, mano? O primeiro já tá certo, já, né? É, se eu não tivesse me jogado na vaca, eu talvez... Ah, droga, ele fica curva, meu Eu tava segurando o casco, protegendo, eu só vi alguém caindo, meu Ah, Speedback caiu em cima de mim, mano Eita, hein? Ah, live do amor Tá uma viadagem isso aqui hoje, mano Esse aqui, ó Ah, mano... Ai, que burro Ô, gringo safado Eu ia passar ele... Ah, caralho Vai, 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 vai Cusado, eu falei pra vocês no início da live, né, meu Que o jogo online a galera é viciada aí, ó Tá aí, eu tô viciado aí agora Porra, a Stere pegou minha parada, velho A Stere pegou minha parada Porque eu tava atrás de você, mano Eu já tava encaixando já o bagulhinho Já tava encadernando Porra, meu Tava encadernando ali Puta, cai na minha banana, mano Puta merda Ah, caí na bala, mano Ei, caralho Sai, 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 sai daqui, mano Esse é o pau Ah, velho Nossa, esse mapa é pra apagar É pra ir pro... Nossa senhora O japonês também Acabou pegar Vou ficar em último, galera Último não Vai não, vai não Eu tô... Eu deixo que eu tô Nossa, aqui eu quebrei muita cara, velho Japonês safado Aí sim, nossa Peguei um power up aqui Absurdamente power Não, vou cair, vou cair Eu podia cair com uma bala de pistola agora Ai, porra de caveira Eu não sabia que ela atacava, mano Porra, no último item ele me deu uma moeda Ah, não Olha o gringo Aqui onde é que tá safado Ah, não, gringo Gringo safado Tirou meu terceiro lugar Ficar entre os 10 Tá bom pra mim, galera, hein Nossa, cara Essa pior é a minha corrida da história, velho Deu tudo errado, mano Olha o Duda caindo Deu tudo errado Caralho, deu tudo... Aí, deu tudo errado, mano Coisa, vídeo, hein Tudo Ó, o estéreo tá ali, ó Cês tem Bom, não perdi ponto Não perdi ponto O online é muito ingrato Muito ingrato O online é muito ingrato, velho O online não dá O patroa joga também Ó, patroa, vamos lá, patroa Tem que treinar esse negócio, patroa É que aqui a galera não perdoa Eles taca pra machucar mesmo O patroa gosta que machuque, ó, o estéreo? Não Eu fico até irritado O estéreo gosta com carinho Vamos no... Com carinho Ah, sei lá Caminhãozinho Aerotrack E aí, Nick, não tô aqui, ó Esse aeroponto é meio complicado Revelações da live até agora Ali corta pra todo lado E o Duda sempre queima Boa, Nick Calma, olha só Calma Calma que o Mario Kart Calma que o Mario Kart daqui a pouco O espitão e o estéreo já soltam uma também Isso aqui é o... O Mario Kart é o jogo de soltar As pérolas, né? As pérolas É, soltei uma antes Acho que o espitão soltou Ganhei 3 de 4, falei O medo, me enferrou, hein, medo O espitão Boa, espitão Vou ficar de 4 aqui pra ganhar também, galera Vambora Como é que é, hein? Vamos ganhar 3 de 4 Nossa, os caras já saem turnados no NITRO, velho É que o Alenco não te ensinou a pegar o NITRO aí, ó O NITRO é um pouquinho depois do 2 Quando apareceu o 2, dá um tempinho Depois você já aperta que você consegue sair com o NITRO Poucos segundinhos depois Caramba, passaram com uma panta carinha por aqui, filho Eu tô aqui tentando manter a concentração, mas tá difícil, velho Eu tô só tentando manter a dignidade Porra, você chegou em sexto na hora Nossa senhora, que show isso aqui, velho Mario Kart 8, você só veio aqui na SpeedCorp Tô louco Mario Kart 8, como te vamos Puta Ah, tomei um raio no meio da minha careca, velho E o espitão tá usando o carro da Mercedes, é muito ruim esse carro Ah, para, velho Sério? Esse carro é o pior, pô Pô, cara Os alemães me mentiram, então Sempre achei que os caras eram bons VIT Pois é Paguei uma grande nesse mercedão aqui Porra, espitão É você que tá na minha frente, eu com o casco vermelho Eu não vou jogar, não Ah, filho da mãe Mario Kart 8, o espirito Eita aí, ó Tô só fazendo a gata guarda para o espirito aqui, ó Quase que eu beijei o avião, rapaz O cara acertou O cara acertou no guarda O cara me acertou Me acertou no guarda O cara é extremamente mega ninja Caralho, esse japonês tá Última volta, galera Frenético agora Ah, filha da puta Ó, tem que mudar de carro, então Eu não sabia por que a Mercedes era ruim, meu Ah, tem que mudar de carro Eu achei que dava, eu achei que dava tudo no mesmo Sinceramente Eu sempre falo pra patroa, patroa, qualquer carro é tudo igual Não, na hora que você escolher o carro, você aperta o carro Cara, ninguém tem um cachaca azul aí não, mano Não Pá, eu vou perder Porque eu aperto mais que aparece o status do carro Cara, eu não sou bem disso aí, Alê Sinceramente, eu sempre falo pra patroa que carro é tudo a mesma coisa Nada A patroa fala esses carros e não é Esse carro não é bom, não sei o que, não é bom Eu falo, patroa, para de chorar Boa, mano, aí, dá um mudão A patroa tinha razão Ai, tomei um com doce, mano Oi, Speed Aqui muda, ó, muda a roda, muda, tudo muda e influi aqui, mano Tomei um bombão Não, muda mesmo Você tava com aquele casco girando em volta de você, velho Eu ferrei nada, você, alguém que atacou o vermelho me ferrou em pegar o primeiro Eu tava quase pegando ele Eu ia pegar o oitavo ali, o estéreo pegou o oitavo Mais uma pro saco Que delícia, cara Sai